Anderson Silva é o novo campeão de middleweight! Graças a Deus eu percebi, né? Levanta, guerreiro! Anderson Silva! Você passa horas dentro da academia treinando pra fazer um movimento perfeito. É verdade, eu fui agradecer, é verdade, gente, é verdade. Eu falei, pô, obrigado pela luta, e foi uma luta que serviu pra mim perceber também que eu tenho muita coisa pra melhorar. Anderson Silva, Spiderman, rapper, o branco pede e o show começa! Cara de brabo, porém tranquilo, o que chamam de marra eu considero estilo. O cara difícil no ringue pega fogo, porque ele sabe trazer o adversário pro jogo. Não pode ser um Mike Tyson ou Hollywood, mas a estrela brilha de quem é humilde. São horas de treino pra pegar a manha, passanha, com a próxima vítima do Homem-Aranha. Se foi derrotado, sofreu um corte profundo, pode dizer que apanhou do melhor lutador do mundo. Desde os tempos de preta, do taquendor, até ser campeão do peso, o Messi chutou. Um raço de capoeira, um preta de judô. Assis isso que o Rodrigo Minotauro ensinou. Igual o lutador que vai desafiar, porque se querem o cinturão, então vão ter que vir buscar. Chama pra mão, defende o cinturão, caixa dentro, chuta forte, deixa o cara no chão. Porque sou campeão, cuidado com a arte manha, do Homem-Aranha. Chama pra mão, defende o cinturão, caixa dentro, chuta forte, deixa o cara no chão. Porque sou campeão, cuidado com a arte manha, do Homem-Aranha. O desafio, a rivalidade é notória, mas antes de falar tem que saber da história. Porque se não me falha a memória, são quatro derrotas e vinte e sete vitórias. Vai ter que respeitar, no próximo assalto, fica ligeiro que meu joelho vai alto. A minha canelada, porrada atona, quei o juiz, o adversário tá na lona. Um FC, a cena ficou na mente, com o lutador que se ajoelha ao oponente. Encara qualquer um, velho experiente, sem se machucar, sangrar, perder seu dente. Uma luva que veste em sua mão, batam palmas, para o não meu ano do Japão. Sempre humilde, um guerreiro também apanha se lutar, é o estilo, esse é o estilo do Homem-Aranha. Chama pra mão, defende o cinturão, cai pra dentro, chuta forte e deixa o cara no chão. Porque sou campeão, cuidado com a Artimanha, do Homem-Aranha. Do leaderоль. Chama pra mão, defende o cinturão, cai pra dentro, chuta forte e deixa o cara no chão. Porque sou campeão, cuidado com a Artimanha, do Homem-Aranha. Do leaderоль.